Olá, sejam bem-vindos ao canal de matemática com Fernando Souza. Vamos estar aqui fazendo algumas questões de concurso público da área de auxiliar administrativo. Então vamos aí para a primeira questão, questão 33. Vou fazer a leitura aqui. Um recipiente com o formato de um prisma reto de base retangular com 12 cm de largura por 18 cm de comprimento encontra-se vazio, conforme mostra a figura. Então temos aqui a figura fora de escala. Para encher completamente esse prisma, são necessários 16 copos, cada um deles contendo 270 ml de água. A altura desse prisma em centímetros é, então o que é em centímetros aqui, a altura, a altura aqui, né? Aqui temos aqui o comprimento e a largura. Com isso vamos colocar aqui a fórmula. A fórmula é volume igual comprimento vezes largura vezes altura. Mas quer achar a altura, né? Então vamos isolar a altura. Então vamos achar o volume primeiramente. O volume é pegar esses 16 copos e fazer vezes 270 ml. Então 270 vezes 16 deu 4.320 ml. Porque aqui está ml, né? Então 4.320 ml. Vou colocar lá, volume é igual a 4.320 ml. Então vou jogar aqui nessa fórmula. Só que primeiramente aqui eu vou dar um exemplo aqui. De como eu coloco essa fórmula. Em litros, ml, então vai ficar essa aqui mesmo. ml, centímetro, centímetro, centímetro. Então eu não preciso passar nada para metro e nada para litro. Então eu vou usar essa fórmula mesmo. Quando eu tiver litros e tiver centímetros, eu tenho que converter litros para ml. Mas como aqui foi só um exemplo só, só para não esquecer. Ok? Então quando vem litros você tem que passar para ml. Mas como aqui já está tudo já, é só para dar uma explicação. Então vamos lá colocar o ml aqui que é 4.320. Tivemos achar a altura, né? 4.320 e o comprimento é 18. Coloco lá 18 centímetros. Vezes 12, que é a minha largura. E meu h eu não sei. Vezes h. Então aqui eu só faço 18 vezes 12. E abaixo o resto. Então vamos lá. 18 vezes 12 deu 216. Ele está multiplicando o h, então ele passa para lá dividindo. Para mim isolar o h. Então 4.320 dividido por 216. Logo dá uma altura aí de 20 centímetros. Então essa é a minha altura. Letra D. 20 centímetros. Questão 21. Um guarda de trânsito posicionado em um cruzamento aplicou em algumas horas 60 multas. Sendo 15 delas por avançar no farol vermelho. Sabendo que 3 quintos das multas restantes foram por parar sobre a faixa de pedestres. E as demais por infrações variadas. Então, em relação ao total de multas aplicadas. A fração que representa o número de multas por infrações variadas é. Então ele quer infração aí. As multas variadas. Primeiramente vamos ir colocando aqui. Já sei que 15 delas é por avançar no farol vermelho. Então, e 60 é o total. Como 15 delas é por avançar no farol vermelho. E sabendo que 3 quintos das multas restantes. Então eu tenho que fazer 60 menos 15. Porque aqui é sabendo que é 3 quintos das multas restantes por parar na faixa de pedestres. Então 60 menos 15 dá 45 multas retantes. Então, eu vou tirar 3 quintos aqui de 45. Então eu pego 45 vezes 3 quintos. 45 vezes 3. E o resultado dividido por 5. Então, 45 vezes 3 deu 135. Dividido por 5, 27 aí. Por parar na faixa de pedestres. Então, 45 aqui que é o restante. Menos 27 vai dar. 45 menos 27 deu 18 variadas. Então agora eu passo essas variadas aqui para a fração. E como é que eu faço? Porque ele está falando aqui que as variadas, as demais variadas, é em relação ao total de multas aplicadas. Então, eu tenho que pegar as variadas que é 18. Coloco ali 18. Que eu vou fazer a soma aqui, né? 15 é o total. 27 para parar na faixa de pedestres. E 18 em frações variadas. Então eu pego aqui as variadas que é 18. Que é 18. Sobre o total. Então, 18 sobre o total que é 60. E agora eu vou simplificando. Dá para simplificar por 2? Coloco lá. 18 dividido por 2 é 9. 60 por 2 dá 30. E aqui agora dá por 3, né? Então, 9 dividido por 3 é 3. E 30 dividido por 3 dá 10. Dá para simplificar mais? Tem que dividir os dois de uma vez. Não dá, né? Então, essa é a resposta. Letra B. 3 décimo aí. Ok? Então, a fração que apresenta o número de multas por infração variadas é a letra B. 3 décimos. Estão 35. Para adoçar um suco, uma pessoa faz uma mistura com a seguinte proporção. 15 ml de mel para 120 ml de suco. Sabendo que uma jarra 3,6 litros dessa mistura, suco mais mel, é correto afirmar que a quantidade de mel em ml utilizada foi. Então, aqui uma questão aí que não dá para usar regra de 3, né? Porque aqui já está misturado o suco mais o mel aqui, 3,6 litros. Então, vamos tirar uma fração aí do mel e do suco. Então, vou colocar ali 15 ml de mel mais 120 ml de suco. Dá um total de 135 aí a porção aqui, ó. 15 ml mais 120. Dá 135 ml essa porção. E ele quer saber, é correto afirmar a quantidade de mel? Então, vou pegar o mel aqui, 15, e vou colocar ele sobre o 135. E aqui eu vou simplificando para diminuir essa fração aí. Então, fração do mel ali. Vou simplificar ela por 3. Os dois lados divididos por 3 dá 5,45. Dá para dividir ainda mais. Dá para simplificar mais, dá, né? Então, por 5, né? Então, vai dar 1 nono. 5 dividido por 5 dá 1 e 45 dividido por 5 dá 9. Então, 1 nono não dá mais. Então, essa é a fração do mel que eu vou usar para achar o 3,6 litros ali de mel. Vamos lá. Aí, eu sei que aqui está em ml. Eu vou passar isso aqui já, 3,6 litros, para ml. 1 litro não tem 1.000 ml. Então, eu faço 3,6 vezes 1.000. 3,6 vezes 1.000 deu 3.600 ml. Agora, eu pego 3.600 ml vezes 1, dividido por 9. Então, vamos lá. 3.600 vezes 1 nono. Logo, 3.600 vezes 1 deu 3.600 dividido por 9, deu 400 ml. Então, essa é a resposta aí. A quantidade de mel utilizada foi 400 ml. Letra B. Letra B. 25. Em uma empresa com 160 funcionários, 30% saíram de férias. E, logo depois disso, dois funcionários entraram em licença médica. Por causa disso, 40% dos demais funcionários foram temporariamente remanejados para outros setores. Em relação ao número total de funcionários dessa empresa, o número de funcionários remanejados representa uma porcentagem de... Então, vamos fazer aqui. Em uma empresa com 160 funcionários, 30% saíram de férias. Vamos lá. Vou colocar ali 30% saíram de férias. Eu vou fazer 160 vezes 30 dividido por 100. A porcentagem é assim. É sempre 30 dividido por 100 é a porcentagem. Dividido por 100. Eu faço 160 vezes 30 e o resultado dividido por 100. Aqui eu posso cortar 0 com 0 ali. Fica mais fácil fazer. E daí eu faço 160 vezes 3. 480 dividido por 10 deu 48. Então, esses 30% aqui é 48. Só que depois, dois funcionários entraram em licença médica, né? Então, por causa disso, eu tenho que fazer 160 menos esses 48 e menos esses dois funcionários aqui que entraram em licença médica. Então, 160 menos 48 deu 112. Menos os dois funcionários lá vai dar 110. Daí, por causa disso, 40% dos demais funcionários foram temporariamente remanejados para outros setores. Então, agora eu pego aqui os 110 aí dos demais funcionários. 110 de 40% aqui. Então, 110, coloco lá embaixo e faço vezes 40%. Que é vezes 40 dividido por 100. Posso cortar esse 0 com esse 0 e faço 110 vezes 4. 440 dividido por 10 deu 44 aqui. Então, 44 funcionários foram remanejados para outras áreas. Ele fala em relação ao número total de funcionários dessa empresa. O número de funcionários remanejados representa a porcentagem de... Então, eu vou passar esse 44 aqui para a porcentagem. E eu pego qual total? O total que ele falou aqui, em relação ao número total de funcionários. Então, eu pego 44 e coloco sobre o número total de funcionários. 44 sobre 160. 160 é o número total de funcionários. Então, 44 dividido por 160 e depois vezes 100. 44 dividido por 160 e a resposta eu faço vezes 100. Então, 44 dividido por 160 dá 0,275 vezes 100. Deu 27,5%. Então, letra D. 27,5%. Sempre que eu multiplico por 100 aqui na cabeça, você puxa a vírgula de duas casas. Um, dois. Não precisa nem multiplicar. É só lembrar disso. Questão 31. Com 400 metros de arame, é possível cercar com 3 voltas completas um terreno de A, B, C, D, conforme mostra a figura, cujas medidas estão em metros e ainda sobram 10 metros de arame. Então, aqui temos a figura, fora de escala. O maior lado desse terreno mede. Então, ele quer o maior lado aqui. Essa medida aqui. Ele fala com 3 voltas completas de um terreno com esses 400 metros de arame, né? Então, eu sei que o perímetro é só somar esse lado, esse, esse e esse, né? É só somar. Como ele dá 3 voltas e ainda sobra 10 metros, então, eu vou pegar esses 400 aqui e tirar esses 10 metros primeiramente. 400 menos 10 metros dá 390. Então, esses 390, ele dá 3 voltas, né? Só que eu quero uma volta só porque o perímetro é uma volta só. Então, 390 dividido por 3 dá 130. Então, esses 130 é uma volta de arame. Então, sabendo disso, eu sei que o perímetro desse retângulo é 130. Então, o que eu vou fazer? Se eu tivesse essa medida aqui, eu ia fazer x mais essa medida de outro lado aqui, x mais x. E mais essa medida desse lado aqui, mais x mais 25, né? E aquele outro lado ali, mais x mais 25. Se fosse medida aqui, eu pegava elas e somava, né? E somando tudo, daria o meu perímetro, que é igual a 130. Somando todas as medidas, daria 130. Como eu não tenho, coloquei tudo x. E agora esse x eu jogo tudo para esse lado aqui. Joguei tudo x para esse lado e os 25 eu joguei para aquele lado. Quantos x eu tenho aqui? Tenho 1, 2, 3, 4. 4x, né? E 25 mais 25. Então, ficou 4x mais 50. 25 mais 25, 50, igual a 130. E aqui é uma equação normal agora. 50 positivo, ele passa para lá e fica negativo. Então, fica 4x, igual a 130 menos 50. 130 menos 50 dá 80. O 4, ele está multiplicando x, ele passa para lá dividindo. Está junto com o x aqui, né? Ele está multiplicando, então ele passa para lá. Logo, x fica igual a 80 dividido por 4. Então, o meu x é 20. E onde eu tenho o x, eu coloco. Coloco o x aqui 20 e aqui 20 mais 25. Ele quer o maior lado, né? Então, 20 mais 25. 20 mais 25 deu 45. Letra A. 45 metros aí. O maior lado ali. Aqui eu falei, onde tem x, eu coloco 20. Então, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20 mais 25 e lá também. 20 mais 25. O maior lado aqui é 45. Letra A. Então, questão 22 aqui. Em um parque, há uma ciclovia que possui ao longo de todo o percurso, placas numeradas a cada 500 metros, conforme mostra a figura. Então, temos aqui o início, 500 metros 1, 500 metros 2, até o fim. Figura fora da escala. João partiu do início e após percorrer 3,75 quilômetros, constatou que já havia feito 3 oitavos do total do percurso. O número que está na placa que indica o fim do percurso é, então, ele andou, correu aqui, né? 3,75 quilômetros e constatou que já havia feito os 3 oitavos do total do percurso. Então, para achar o resto, 3 oitavos foi o que ele fez, né? Já havia feito. Então, para chegar no 8 que falta, 5 não, 5 oitavos final. Então, para mim achar o total aqui de 5 oitavos final, eu vou usar esse método aqui, ó. 3,75 vezes 3 oitavos. Só que eu vou fazer ele como? Eu vou fazer ele em multiplicação em cruz. Então, eu coloco 1 aqui só para... 1 aqui não precisava nem colocar, se você quiser. Mas eu coloco só para... Está dando a teoria aqui. Eu vou multiplicar em cruz. 3,75 vezes 8 dividido por 1 vezes 3. Então, eu faço 3,75 vezes 8, que dá 30. E dividido por 3 vezes 1, que dá 3. Então, 30 dividido por 3, logo dá 10. Então, aqui eu tenho 10 quilômetros, né? 10 quilômetros. Porque aqui está em quilômetro, então... Aqui eu tenho 10 quilômetros. 1 quilômetro é 1.000 metros, né? Como aqui está em 500 metros, vou ter que passar para metros aqui. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, eu faço 10 vezes 1.000. Logo, dá 10.000 metros aqui. Os 10 quilômetros, lembra? Dá 10.000 metros, que é 10 quilômetros. E eu faço 10.000 dividido por 500. Posso cortar aqui 0 com 0. 0 com 0, 0 com 0. Fica 100 dividido por 5. Logo, dá 20. Então, vai ser a letra I ali. O número que esta placa aqui indica ao fim do percurso é 20. Entenderam aqui? Coloquei esses 10 quilômetros dividido por 500 aqui, ó. Porque toda hora é 500. Cada placa aqui 500, 500, 500, 500. Quantas placas tu vai ter? Vai ter 20 aqui, ó. Cada 500 metros aparece uma placa. Então, letra I, 20. Dividi os 10.000 metros por 500. Letra I, 20. Então, aí, por enquanto é só. Bons estudos, hein? Ótima aula para você, hein? Sucesso na sua vida. E mais breve aí vai ter mais vídeo aí de auxiliar administrativo. Veja os vídeos lá também de matemática para concurso público. Vai aparecer aqui no final da tela também. E tem outros vídeos lá. Tchau. 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 Tchau.